Para Ele eu entreguei o meu coração Hoje vou dizer a todos, agora eu te sei Esse romance lindo entre Jesus e eu Entrei numa igreja desesperado Não sabia o que era amor e enganado Enquanto senti Jesus em minhas mãos Senti que se transformava o meu coração Aquele dia em diante nunca eu cheguei Pois eu nunca havia sentido tanto amor assim Minha vida completamente é Jesus Hoje Ele é quem me ajuda a carregar minha dor Minha paixão é Cristo, o meu amado E Ele é da minha vida, tenho falado Sem Ele eu não sou nada e muito só Por isso deitado a todos, meu grande amor Minha paixão é Cristo, o meu amado E Ele é da minha vida, tenho falado Sem Ele eu não sou nada e muito só Por isso declaro a todos, meu grande amor Glória a Deus Vamos para Jesus